A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não tem malabaristas, nem cordas trapezistas Não tem construcionistas, nem palhaços, nem pistas Não tem os ilusionistas, não tem os majorepas Somos todos os artistas Somos os bicicletas Este circo é uma riqueza, não tem cães a mestrar Nem leões fomeados, nem atiradores de facas Não tem homem-bala, não tem mulher-canhão Não tem lepantes, nem usos E camelos, acho que não Não tem malabaristas, nem cordas trapezistas Não tem construcionistas, nem palhaços, nem pistas Não tem os ilusionistas, não temos majorentas Somos todos os artistas Somos os bicicletas Não tem malabaristas, nem cordas trapezistas Não tem construcionistas, nem palhaços, nem pistas Não tem os ilusionistas, não tem os majorentas Somos todos os artistas Somos os bicicletas Não tem malabaristas, nem cordas trapezistas Não tem construcionistas, nem palhaços, nem pistas Não tem os ilusionistas, não tem os majorentas Somos todos os artistas Somos os bicicletas Não tem malabaristas, nem cordas trapezistas Não tem construcionistas, nem palhaços, nem pistas Não tem os ilusionistas, não tem os majorentas Somos todos os artistas Somos os bicicletas Que recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia em Té, faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdiz e nascer Tens o blog do Carnaval